Oi gente, eu sou a Ro, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim responder com vocês mais uma booktag. E essa booktag é baseada nas músicas do álbum Cromática da Lady Gaga e tipo assim, eu sei que esse vídeo está saindo um pouquinho atrasado da época do lançamento, mas é como vocês sabem, aquela história toda que eu me mudei e tal, então eu não estava conseguindo gravar. Mas eu agora vim respondê-lo, né, e eu vi essa booktag lá no canal dos meninos do Panteão de Histórias, então eu vou estar deixando aqui embaixo o link para o vídeo deles. E basicamente a gente vai relacionar alguns livros com algumas músicas e tudo mais, e vocês já sabem como é que funciona o esquema de booktag, né. E só para constar, eu fiquei extremamente viciada nesse álbum que eu estava ouvindo ele praticamente o tempo todo. Então me desculpem se esse vídeo está saindo meio que atrasado em comparação ao lançamento, mas assim, eu gostei tanto da tag e tanto desse álbum que eu não podia deixar de gravar esse vídeo. Inclusive, gente, já deixa aqui embaixo nos comentários o que foi que você achou do álbum Cromática em si, e à medida que eu for falando aqui sobre os livros, né, da tag, comentem se vocês já leram, se vocês gostam, ou se vocês quiserem, sintam-se à vontade para responder a tag nos comentários. Então vamos aos tópicos, começando pela primeira música, que é Cromática. O mundo literário que você gostaria de viver. Muitos dos livros que eu gosto são de fantasias e sempre tem alguma coisa trágica acontecendo com os personagens e com aquele universo, então fica complicado querer viver nesses mundos. Mas eu vou dar uma roubadinha aqui na resposta e eu vou escolher o mundo de Magic, porque no Magic existem vários planos, e esses planos é como se fossem universos diferentes, né, cada um tem uma temática específica, né, então isso dá como se fosse a oportunidade de viver em diversos mundos diferentes dentro de uma única série de histórias, sabe. E quando eu digo que são universos bem diferentes dentro de uma única história, é que nesses planos, por exemplo, tem um que se chama Amanquete, que é baseado na história egípcia, né, não na história egípcia original, mas a aparência do lugar lembra muito o Egito, e é um local que deu esses caminhos entre os humanos. Também tem um outro universo que ele é todo mais dark, né, onde tem vampiros, lobisomens e coisas do tipo. Tem um que eu simplesmente adorei, que é Eksalan, que a melhor forma que eu posso definir esse mundo pra vocês é como se fosse a mistura de piratas do Caribe com dinossauros e alguns vampiros. É bem louco. Mas, assim, eu gosto muito dessa questão de variação de universo dentro de uma única história, onde os próprios personagens transitam entre esses mundos. E só pra constar, essa minha coleção é da Planeta de Augustine, né, que são as edições físicas, mas você pode ler todas essas histórias de graça no site da Wizard, né, que é quem produz essas histórias e o jogo. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo no box da descrição também. Um livro com um personagem que vai pra outro mundo. Não vou citar Alice aqui, né, que a música já faz referência à Alice, mas vou citar uma outra história infantil, que no caso seria Peter Pan. Eu não tenho edição física aqui, mas eu já li a história original do Peter Pan. Eu gostei bastante da história, né, e, sei lá, alguém não conhece essa história. Basicamente é um menino que ele não cresce mais, ele é criança pra sempre, e ele mora na Terra do Nunca e, às vezes, ele leva outras crianças pra conhecer essa terra. E nesse mundo eles vivem aventuras, se diversem e tudo mais. E é um universo que tem a linha temporal diferente da nossa, né. O tempo não passa por lá e as pessoas permanecem crianças pra sempre. Eu gosto bastante dessa história, mas eu recomendo que, se você for ler a história original, vai, assim, bem de cabeça aberta, tá, porque é bem diferente da história da Disney. Eu, sinceramente, eu nem considero o Peter Pan um herói, digamos assim. Em alguns momentos ele é até um pouco arrogante e tudo mais, mas é uma história que eu ainda, assim, recomendo. Um livro com um casal fofo. E, assim, gente, vocês sabem que eu leio poucos romances, né, mas eu ainda tenho alguns livros que eu tenho carinho, que são de deixar o coração quentinho, que tem casais realmente muito fofos e que eu torcia por eles durante a história. E um desses exemplos é a garota que perseguiu a lua. Aqui nós temos uma menina que ela vai morar com a avó dela. Nessa história tem algumas questões de realismo mágico, tá, tem algumas coisas místicas que não são explicadas ou como acontece, mas o que realmente é importante é a relação dos casais, que, no caso, aqui são dois casais, um casal mais jovem, tá, de adolescentes, e um outro que é a confeiteira da cidade, com um rapaz da cidade... Rapaz não, né, um homem na cidade. Ali já um ex-namorado do passado, digamos assim. E é uma história muito bonita, que fala sobre amor e perdão. E se vocês quiserem saber mais sobre essa história, tem resenha lá no blog. Um livro que te fez chorar. Eu não sou muito de chorar com livros, tá, é meio raro isso acontecer, mas teve um que eu realmente chorei muito no final, que foi Passarinha. Aqui nós vamos ter a Caitlyn, que é... é Caitlyn? É Caitlyn mesmo, eu esqueci o nome da personagem. Aqui nós vamos ter a Caitlyn, que é uma menininha que tem síndrome de Asperger. E ela e o pai estão passando por um momento muito conturbado, um momento muito triste, né, que ela chama de O Dia Que Tudo Desmoronou. E, assim, gente, esse livro não é nem a questão do foco na síndrome de Asperger em si. É mais porque ele vai falar a respeito do luto e também sobre empatia. E, assim, em termos de empatia, esse é o melhor livro possível pra você definir o que é empatia. Tem uma frase muito marcante que ela fala nesse livro, que eu deixei essa frase bem em destaque lá na resenha que eu fiz no blog. Então, vou estar deixando a resenha aqui no box descrição, né, o link, né, pra essa resenha do blog. E lá vocês vão descobrir qual foi essa frase. Uma personagem feminina empoderada. Assim, gente, já tem vários livros que eu li com personagens assim, mas acho que o mais recente que eu li que tinha uma personagem realmente empoderada era a Cinder, né, do livro Cinder. Esse livro, basicamente, é um reconto da história da Cinderela, né, só que aqui a Cinderela é uma ciborgue e ela vive num mundo onde tá passando por uma certa pandemia. Sim, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Eu não sabia disso quando eu comecei a ler o livro, né, mas eu gostei muito da Cindere em si. Eu pretendo estar trazendo a resenha pra vocês em breve, mas ela só tem 16 anos e ela é uma mecânica, então ela trabalha por si só, sabe, né, tem conflito dela com a madrasta e tudo mais, mas ela não é tão ingênua quanto a Cinderela que a gente conhece. Ela realmente enfrenta a madrasta e ela, assim, bem desprendida das coisas, sabe, ela tá preocupada em resolver os problemas dela e tudo mais. Tem um romance acontecendo aqui, né, porque se é a história da Cinderela, é meio provável que vai existir um romance, mas ela não tá preocupada, focada no cara, sabe, ela tá preocupada em resolver os problemas dela. Ela tem ali que se virar e é isso aí. Então foi por isso que eu gostei muito da Cinderela. Eu quero muito trazer a resenha desse livro pra vocês e, por sinal, já li o segundo livro da série, tô adorando, sério, super recomendo, de verdade. Um livro que aborde o tema depressão. E nesse ponto aqui eu vou ficar devendo um livro pra vocês, porque quando eu tava olhando as perguntas da tag, eu fiquei meio confusa, né, porque eu olhei minha estante várias vezes e eu não encontrei. Aí eu fui olhar no meu Scoob e também não achei nada, tipo, eu basicamente acho que nunca li um livro que abordasse depressão. Acho que com livros, assim, que abordam temas mais dramáticos, eu sempre acabo pegando os livros que são relacionados ao luto. Então, aproveita esse espaço pra poder deixar aqui embaixo nos comentários um livro que você goste que aborde esse tema, né, porque aí eu já aproveito a indicação e quem sabe eu não leio também. Um livro divertido com uma mensagem forte. E, gente, pra essa categoria, assim, eu escolhi um livro que eu não gargalhei, né, sabe, lendo, mas eu realmente ri, eu realmente me diverti fazendo a leitura, que foi o livro do cemitério. Acho que todo mundo conhece a história do Mogli, né, que é um menino que foi criado pelos lobos. E isso aqui é como se fosse inspirado nessa história. Só que em vez de ter um menino criado pelos lobos, aqui nós temos um menininho que é criado por fantasma. E ele vive dentro do cemitério onde esses fantasmas moram. Aconteceu uma coisa ruim com os pais desse menininho, e os fantasmas acabaram se sensibilizando com a situação e decidiram pegar esse menino pra criar. Esse livro é dividido em algumas partes, e cada parte conta uma fase da vida desse menino, né, tanto a fase infantil, a adolescência, e até mesmo, no final, a fase adulta. E é interessante a gente ver como que ele foi amadurecendo e crescendo dentro desse cemitério. Tem mensagens muito importantes. Uma das que ficou mais marcadas pra mim, sabe, quando eu li, foi em uma quando ele tá na época dos estudos, né, que ele aprende a valorizar a experiência dos mais velhos. E eu achei isso muito incrível. Não vou falar tudo aqui porque é interessante vocês indo descobrindo isso junto com o menino, né. Mas, assim, é um livro que eu recomendo muito pra vocês. Eu simplesmente adoro essa história. E é muito engraçado os diálogos dos fantasmas e tudo mais. Eu gostei muito. Ele traz diversos ensinamentos, mesmo sendo uma história completamente fantasiosa. Um livro com capa linda que você odiou a história. Assim, eu não posso... Acho que odiar é uma coisa, assim, muito forte. Eu senti por pouquíssimos livros na minha vida e eles não tinham capas tão bonitas. Mas tem um que eu acho a capa dele simplesmente espetacular, eu acho maravilhosa. Eu até nem tive coragem de me desfazer do livro ainda por causa disso. Mas eu realmente não gostei da história. Eu entendo a importância dela em alguns aspectos, entendi a mensagem que a autora quis passar, mas eu não gostei de como aquilo ali se desenrolou. Eu tô falando de A Menina Submersa. Sério, gente, essa edição, ela é linda. O corte dela é em rosa, tem fitinha. Por dentro ela é toda bonitona, sabe? Mas não funcionou a história comigo. Aqui nós temos uma mulher que ela é esquizofrênica, então... E ela fala que vai contar uma história de fantasmas. Só que ela vai divagando muito, principalmente, assim, depois ali do capítulo 7, 8, que é quando ela para de tomar a medicação. E é literalmente como se você estivesse dentro da cabeça de uma personagem, de uma pessoa esquizofrênica. E eu entendi que a autora queria passar isso, só que eu não gostei da experiência de estar dentro de uma pessoa com uma cabeça tão confusa assim. E ela confunde muito bem a respeito do que é a realidade, do que é a alucinação da personagem, mas... Não funcionou, entendeu? Isso aqui é um livro que vai variar muito de pessoa para pessoa. Eu conheço pessoas que amaram, que são enlouquecidas por esse livro, mas outras que, tipo, odiaram. Eu fiquei ali no... É... Irregular, tá? Mas... Não funciona para todo mundo. É isso. Personagem amargo por fora e doce por dentro. E eu escolhi um... Um de as peças infernais. Eu acho que de todo mundo que eu... Todos os personagens, né? Que eu já conheci nos livros. Ele é quem melhor se encaixa. Afinal de contas, no primeiro livro, eu tinha um ranço enorme dele. Tipo, eu detestava o personagem porque eu achava que ele era grosso e arrogante, sem motivo nenhum. Mas no decorrer da história, que você vai conhecendo a vida dele, o que que ele passou, o porquê que ele está agindo daquela forma, eu comecei a gostar muito. Eu terminei a trilogia, né? Adorando o personagem. Não mais do que o Jen, né? Porque o Jen é perfeito. Mas eu realmente tive esse conflito aí no início. E eu gostei muito da maneira que a autora desenrolou isso e fez a gente realmente entender o porquê que o personagem era assim. Um livro cheio de mistérios. Tem um certo tempo que eu não falo desse livro com vocês, mas assim, esse livro realmente me surpreendeu. Eu fiquei muito ansiosa pra tentar desvendar todos os mistérios que estavam se desenrolando ali. Que é Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes. Eu adorei esse livro. Eu sei que eu falo pouco dele, né? Tem uma resenha aqui no canal. Eu vou até deixar nos cards pra vocês, mas ela é bem antiga. Foi uma das primeiras resenhas que eu gravei. E, assim, esse livro tem tantos mistérios e mais de um plot twist, por sinal, que no meio do livro eu achei que eu tinha descoberto as coisas. Às vezes, quando eu vi que, tipo, não, estou em 50% ainda, tem alguma coisa errada. E o autor foi desenvolvendo aquilo e apresentando, né? Solucionando os mistérios. Eu fiquei muito impressionada com esse livro. E pra quem nunca ouviu falar desse livro, basicamente, nós vamos estar acompanhando uma personagem que ela já é adulta e tudo mais, mas ela passou por um trauma em que um dia alguém entrou na casa dela e matou toda a família dela e pichou o rosto dessas pessoas de preto. Então, assim, é interessante você acompanhar os mistérios que desenrolam na vida adulta dela e também você ver como que o Rafael desenvolveu uma personagem tão traumatizada. Ela é meio estranha, tá? A personagem, ela é muito reclusa, ela é um pouco assustada e tal, mas você entende muito bem como que ela ficou daquele jeito, o quanto o trauma dela pesou na vida adulta. E eu achei tudo muito bem escrito, muito bem elaborado. Sei lá, ele deve ter conversado com algum psiquiatra pra montar a personagem, porque, assim, não sei, definir o quão bem feito ele conseguiu fazer a personagem. E já aviso que esse é um daqueles livros que vicia que você quer ler de uma vez pra poder descobrir tudo que aconteceu. Um livro que você leu várias vezes. Eu não tenho um livro específico, assim, que eu tenha lido várias vezes. Eu releio os livros muito pouco. Tipo, o máximo que eu releio é, tipo, li uma vez, li a segunda, a terceira por algum motivo especial e só, né? Mas são muito poucos, nem vale a pena mencionar. Então, acho que se for pra contar como várias releituras mesmo, acho que são contos de fadas em geral, né? Porque eu lia e relia mil vezes quando eu era criança. Todos eles, tá? Guardadora de Ganso, Cinderela, Chapazinho Vermelho, A Bela e a Fera, A Bela Adormecida. Eu lia muito esses livros. Inclusive, eu tinha uma coleção que era de livros de contos de fadas ilustrados. Eles vinham com um CD que contavam a história pra você. Tinha algumas músicas e tudo mais. E eu ouvia aquilo até irritar meus pais profundamente quando eu era criança. Então, assim, fica aqui como contos de fadas, de uma forma geral. Um livro com deuses. Eu já cheguei a conversar com vocês sobre esse livro, que é Um Estranho Sonhador. Eu gostei desse livro por alguns aspectos e outros me incomodaram. Mas o universo fantástico que a autora criou é simplesmente incrível. A escrita dela é muito bonita. Eu me lembro que eu marquei várias coisas no Kingdom. Tem várias citações que eu simplesmente amei. E, basicamente, aqui tem uma cidade que ela foi esquecida. As pessoas simplesmente não lembram que ela existe. E tem um bibliotecário que ele, por algum motivo, ele estudava muito sobre essa cidade. E ele ficou meio que perdido quando o nome da cidade simplesmente desapareceu da mente dele como um passe de mágica. Até que um dia ele tem a oportunidade de ir pra essa cidade. E é desse ponto que a aventura começa. Gostei muito do dilema que a autora apresenta. Sério, o que seria o vilão da história, né? Você fica... Você entra num conflito entre entender o porquê que ele é assim, mas também enxergar que o que ele tá fazendo é errado. Então, essa espécie de dilema... É difícil um autor conseguir fazer isso, né? Porque tem algumas questões justificativas que você não fica muito convencido. E não é o caso aqui, né? Eu realmente adorei esse ponto. Só que o que me incomodou no livro foi a questão do romance, né? Mas eu não sou uma pessoa romântica. Então, se você já gosta de romance e de uma boa fantasia, esse livro é um prato cheio pra você. Um livro onde o casal salva um ao outro. Gente, fica até difícil recomendar esse livro aqui porque ele, na verdade, é a continuação, né? Então, complica. Mas eu estou falando de Romeo Imortal. E o primeiro livro dele, que é Julieta Imortal, né? Conta uma história onde... Como se fosse após os eventos da história de Romeo e Julieta, onde eles não morreram de verdade. E eles até acabaram se tornando inimigos. Julieta Imortal tem uma conclusão, sabe? O livro fecha ali. E na época que eu li a continuação, eu nem tava esperando nada demais. Eu achei até que talvez a história se tornasse um pouco repetitiva ou cansativa, só que não. A forma que, bom, como a pergunta já diz, né? O casal salva um ao outro. Foi muito bem elaborada, muito bem construída. E eu recomendo essa ideologia pra todo mundo porque ela é super diferente. Ela tem o romance, tem os elementos sobrenaturais. A própria magia que envolve esses elementos sobrenaturais, o como que Romeo e Julieta permaneceram vivos. É muito interessante de você descobrir na leitura. E é por isso que eu recomendo. Eu gosto tanto dessa história. E também é um dos raros romances que eu gosto, né? E por último, um livro com símbolos. E eu acho que não tem livro melhor pra eu citar aqui do que o Codex dos Caçadores de Sombra. E esse livro, na verdade, é como se fosse um livro de estudo do universo da Cassandra Clare que os Caçadores de Sombra utilizam, né? Pra estudar. E o que eu acho muito interessante é que a Tessa, né? Que é a personagem principal lá da série As Peças Infernais lê esse livro durante a história. Então, como eu já tinha lido esse antes de ler As Peças Infernais eu achei muito interessante porque eu sabia o que ela tava estudando. Então eu achei isso muito bacana. E assim, gente, ele é como se fosse um estudo. Eu gosto muito dele porque ele vem com essas anotações, né? Como se fossem os personagens rabiscando o livro. E também, pra fazer juiz a pergunta, né? Tem uma aqui que eles explicam sobre os símbolos que eles utilizam dentro da própria história. Então aparecem todos os símbolos, assim. Tem as explicações sobre eles e sobre o universo, sobre criaturas. Eu acho esse livro muito interessante. E ele é bem bonito, né? Porque ele é ilustrado. Até a orelha dele é assim. E assim, eu só li as Peças Infernais, né? E eu já gosto. Então eu imagino que pra quem é fã da série como um todo, né? Os Instrumentos Mortais a nova que a autora lançou também aí mesmo que vai gostar desse livro aqui. E bem, gente, é isso. Essa era a tag de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não vou marcar ninguém na tag porque eu tô respondendo ela super atrasada. e eu também não sei quem é fã da Lady Gaga em si e essas tags que são vinculadas à música. Eu gosto de marcar as pessoas quando eu sei qual é o gosto musical delas. Então se você gosta da Lady Gaga, se você gostou desse álbum e você tem interesse de responder essa tag, sinta-se à vontade. Só não esqueça de falar o que você viu aqui no canal. Mas se você não quiser responder em lugar nenhum, se quiser só conversar, comenta aqui embaixo nos comentários. O espaço de comentários é pra isso, tá bom? Eu tô respondendo todo mundo. Eu sei que eu tava com alguns comentarizinhos atrasados, mas agora que a minha vida tá minimamente em ordem, estou respondendo todos vocês, tá bom? E claro, se você gostou desse vídeo, deixa um like pra ajudar na divulgação. Lembrando também que se você tiver interesse de adquirir algum livro que eu citei, sei lá, você achou interessante, você quer ler, vão ter link de compra aqui embaixo no box de descrição pra você adquirir esses livros. E você adquirindo esses livros pelos links do canal, né? E também não precisa ser só livro, você pode comprar qualquer coisa com esses links. Você vai estar super ajudando porque eu recebo uma pequena comissão relacionada a essas vendas, né? E vocês não pagam nada mais por isso. O valor não muda pra você, mas você super me ajuda. E se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É só clicar no botãozinho vermelho aqui de baixo, a mão não cai, tá bom? E é de graça, uma das poucas coisas que é de graça na vida. Então, é só você se inscrever pra você não perder nada do que estiver saindo por aqui nos próximos dias. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da tag. A nossa conversa continua nos comentários. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri